Salve, salve galera, é de Bicudo Hoje 20 de maio, inauguração da pista Skate Parkzinho aqui da Beira Mar Vim gravar aqui, vou mostrar as imagens Foi confirmado aí o Sandro Dias, né? O mineirinho vai estar por aqui, vai dar um rolezinho nesse bolzinho aqui E vamos esperar aí, a galera está toda ansiosa Ainda são 4 horas da tarde, todo mundo querendo invadir aqui o espaço Mas é isso, vai ser festa, vai ter um bet streak aqui A galera está preparando tudo e eu vou botar aí nas imagens para vocês Para vocês terem uma noção do que foi essa inauguração, né? Vamos lá! Então galera, hoje a gente está aqui na inauguração da pista de skate da Beira Mar Um marco para o skate cearense nesse exato momento Também temos uma homenagem aí para o nosso guerreiro aí do skateboard regional Que é o Charles Reginaldo Hoje vamos fazer uma best streak, que é um campeonato de melhor manobra A gente vai estar fazendo umas brincadeiras Vai ter intervenção artística com grafite Vai ter também um pocket show aí da galera do perímetro urbano E é isso aí galera Tamo junto, a Federação de Skate está na área E é nóis! E é isso aí Vamos lá. 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 Galera, terminou o evento para mostrar uma coisa interessante aqui, ó. Estacionamento de moto. Três vagas. Três vagas. Duas. Três. Estacionamento para três vagas de moto. Imagina se fossem... Imagina se fosse dez, né?